O que é o pastor Marconi? 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 na parceria? O que é o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? Muito obrigado por... O que é o pastor Marconi? o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? o pastor Marconi? o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? o pastor Marconi? O que é 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 o pastor Marconi? o pastor Marconi? O que é 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 o pastor Marconi? o pastor Marconi? O que é 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 o pastor Marconi? Os membros? O que é o pastor Marconi? 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 Os membros? O que é o pastor Marconi? 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 E o pastor Marconi? O que é 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 o pastor Marconi? E o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? O pastor Marconi? O que é o pastor Marconi? Continua? O que é o pastor Marconi? 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 Então, por exemplo, é o pastor Marconi? O que 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 é o pastor Marconi? Os vereador Marconi? O que é o pastor 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 Marconi? Gostaria de convidado? O que é o pastor Marconi? 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 o pastor Marconi? O que é 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 o pastor Marconi? o pastor Marconi? O que é 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 o pastor Marconi? Ao demais, muito obrigado, espero que vocês possam estar tudo destruído muito bem, tudo acontecendo na Santa Paz, e ter votado mais, tenho certeza, para me dar essas condições de estar, para estar deixando de conduzir para minha casa esse horário. E a população, para todos que me escutam, se eu não agradeço a vocês, eu peço a vocês que me desculpe, mas estou pensando no contexto geral e na minha ida para minha casa, porque vocês conhecem a casa de Brancaraí, que não oferece muita segurança, eu peço a vocês porque não estou satisfeito com a decisão, minha desculpa, e a todos uma boa noite para vocês. Continua a franquear a palavra. Vou parar para a região. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero aqui, para avisar, pelo menos, um dos milhós secretários de Atenção do Rio, sempre mais ativo. Agora, definitivamente, a chora não deixou fazer a cidade de Rio de Janeiro, eu entendo. Agora, secretário, a cidade de Rio de Janeiro, eu entendo. Eu sei que o senhor passa de mim, você não faz nenhum, eu vou ser uma vez, uma vez que eu vou passar, mais de uma vez que está em Rio de Janeiro. Mais de uma vez que o senhor é uma pessoa que sente de fato com você, atendendo, como dizia em Papa Jadeira, a você fez o estado. Você fez o estado. Você fez o estado. Eu acho que o senhor é um dos milhós secretários que mais aplauda, porque sempre a gente fala as coisas que você atende. Eu acho que os dois são atendidos. Eu quero falar aqui, então, sobre uma festa que teve no domingo, lá em Rio de Janeiro, sobre a Jaca, a melhor Jaca do Instituto. Para mim, é um incentivo muito bom que ele fez. Infelizmente, faltou a uma pessoa que foi a agricultura. Então, eu vim a pessoa lá no projeto Cataria e a agricultura. E a agricultura pareceu lá para dar um incentivo. A agricultura é o quê? É incentivar o povo da roça, o povo levar cinco pés de jogueira para dar o povo passar para o Rio de Janeiro. E isso daqui foi um incentivo muito bom que ele fez da Jaca. E cada um incentivo que a Jaca do Instituto já foi muito útil ao município. Já tomou muita fome de muita gente no passado. Ainda hoje, a Jaca é cultivada no município. Eu, hoje, digo antes de hoje. A gente, possui cada um, e faz parte de cada rural, devia participar, ninguém participou. Eu acho que foi um exemplo do Rio de Janeiro. Porque a Fé de Urbano teve gente na realização, definitiva, tudo que é grande, tudo. Eu acho que a situação é assim que vá com o povo da Jaca. Então, o que ele está fazendo? Eu acho que a pessoa vai... Imagina, alguma coisa que eu posso acrescentar aqui. Hoje... Desculpa a sua mensagem para mim. O povo secretário está aqui. Mas, sobre o povo da verdade. O Senhor foi para as festas ali. Era dormido, estava no mato. E aí, fui na época. A baita vantagem. A baita vantagem. Nosso público. Na época escuro. Hoje, como em 2002, em 2015, não existe um mal bom. E o jornal, e o jornal, e não quero ter medo. Olha, vai estar ali. Eu jovem, achei todo mundo. Quer ver? O patrimônio município. E associação. E ele bateu na caixa. E os professores não agravam o público negativo. Isso que é município. E hoje, piorou. Então, é isso, Helena. Vem que ela é bem. E é interrupção do Instituto Fica. A verdadeira do Instituto Fica. A respeito do clube. O clube. A Lutuba Sacral. Vai ter uma parte. Será o INSS. 25 por parê. E lá no fundo, vai ser o didático esporte. Que além de ser uma área esportiva. Também vai ser uma área recreativa. E vai servir para eventos também. Então, aquela área também vai... Aqui, a Universidade tem uns meses. Aquela área também vai voltar a ser uma área. Precisamente. Nossa, o senhor já falou. Obrigado. Obrigado, doutor. Agora, eu quero dar a unidade. Nós já tínhamos um estado, nos bilhões da região. Que é o povo que deverá. E o outro, agora, vai ter que ir. Aplante não de cavalo que tem. Não da meninação. E o INSS? O INSS, claro. Aí, a gente vai encarar o que ele faz. Não vai acabar. Eu vou prender a palavra ao pastor Marcones. Para fazer uso da palavra. E, depois, finalizar com aquele expediente. Ou ela se pronunciando, sim, como um grande expediente. Pode ser. Acho que eu não sei vocês mesmo. Pode ser? Então, vai dar a palavra ao pastor Marcones. Muito obrigado pela atenção. Senhora Presidente. Conhecido carinhosamente como Chiquinha. A quem eu ouço para saudar os iguais dos vereadores. Senhor jornalista, radialista, JC. Pessoa honrada da nossa cidade. Que eu faço menção para saudar os demais cidadãos. Meu amigo secretário Fernando, quem me emociona ver o nosso município andando. Fico feliz. Pois eu amo essa cidade. Queridos, eu quero falar em rápidas palavras. O nosso sonho está saindo do papel. Que é o ser de recuperação, creio. Hoje nós temos o nosso terreno. Comprado com recursos próprios. Esse foi uma aquisição dolorosa. Mas nós conseguimos. Porque o objetivo de criar esse centro de recuperação. Eu tenho muitas pessoas hoje. Nós mantemos esse centro de recuperação. Então, algumas pessoas eu pago. Do meu dinheiro. Do aquilo que eu recebo. Porque a maioria das pessoas que usam drogas. Sem querer ser uma pessoa cheia de preconceito. Mas não é. Mas é da baixa. Então, uma mãe que recebe um salário mínimo. Não tem condições de pagar. 480 reais. Que é o centro de recuperação mais barato que nós estamos na Bahia hoje. Como é que ela tira? De 720 reais. Quase 500 reais. Para pagar para um filho. Infelizmente. Há estatísticas que de 10 pessoas que vão fazer recuperação. E se recuperam. É triste. Mas eu não vou chorar pelos 9 que eu não consigo. Eu vou celebrar pelo 1 que eu consigo. Então, nós temos conhecido esse projeto. Para poder fazer uma certa ação gratuita. Para ação infinita. Não é da igreja batista. Não é do Pastor Marcones. Quem me conhece sabe que eu tenho procurado o padre da cidade. Eu tenho procurado a liderança espírita da cidade. Eu tenho procurado as outras igrejas. Porque o objetivo é a comunidade dar as mãos. O objetivo é que nós venhamos dar as mãos. O dia disso eu tirei uma pessoa que tinha uma boca de fumo aqui na cidade. Tirei daqui e levei para São Paulo. Estar lá hoje congregando em uma igreja nossa. Que eu não conheço. Estar trabalhando com carteira assinada. Não tinha nem identidade. Era um pai e uma família que não tinha nem identidade. Tinha que tirar tudo. Botei o avião. Ele veio para o avião. Fui com ele. Tirei os documentos. E hoje ele está lá. Trabalhando. E já tem um ano. Vai fazer um ano ou um ano em fevereiro. Que está ali. E coloca um cigarro e maconha na boca. E é menos uma boca de fumo dentro de São Paulo. Então nós podemos fazer isso. E eu quero agradecer a todos os readores. Que duram na minha idade. Vocês votaram isso. Domingo eu estarei falando isso na igreja. Estarei propagando isso. Esse é o segundo passo. Porque o terceiro passo agora vai ser a construção. E eu vou contar com você. Vou contar com você. O lugar está acidentado. A gente já tem um projeto todo. É... Precisa, né? Para... Como é que está o mundo daquele projeto? É da planagem. É da planagem. A edificação. Nós já temos tudo isso aí. Vamos fazer. Então eu quero agradecer. Vou incomodar todos. Do grande ao pequeno. Mas nós estamos sempre para São Felipe. Que pertence à cidade. Né? E alguém me pergunta assim. Pastor, isso tem a ver com alguma política? Eu digo. Meu amigo. De Sócrates a Martes. Tudo é política. Agora, claro que não é uma política partidária. É uma política comunitária. E como política comunitária. Eu vou agradecer em todos. Nessa hora, não vai ter oposição. Não vai ter posição. Vai ter cidadãos que amam São Felipe. Muito obrigado. E que Deus em Cristo nos abençoe. E faça com que essa cidade. Viva em si. Porque como disse o pastor dos Estados Unidos. Que mudou a ordem dos Estados Unidos. É... Ele falou uma frase. Que eu quero parafrasear agora. O Marco é do Terquim de Júnior. Que ele disse que. Não temia. A soar o grito. Dos perfeitos. Mas ele temia. O silêncio dos bondosos. Então. Vamos lutar juntos. E vamos fazer com que São Felipe Melo. Muito obrigado. Queria te não. Parabenizar o pastor Laconi. Para a iniciativa. Tenho certeza que. Todos nós aqui. Acho que. Não como vereadores. E sim. Como cidadão de São Felipe. E que é essa cidade. Vamos estar aqui. Nos ajudando. Nos ajudando. Toda a população. Tem interesse nesse centro. Realmente. Para que. Tire esses jovens. Dessa vida. É. Que a cidade. Cada dia que passa. Está chegando mais jovens. Nesse mundo aí. Que é um mundo difícil de sair. Então. Vamos torcer. E contribuir. Para que esse centro. Venha a ser construído. E possa beneficiar. Para. Pelo menos. Para utilizar. Essas mães. Que tem esses filhos. Nesses vícios. Mães e pais. familiares. Então. Eu sei que. Realmente. Seu trabalho. É um trabalho. Voltado. Nessa área aí. E que. Parabenizar. Porque. Tem feito. Bastante. Mediterritoria. Sendo jovem. Que realmente. O senhor. Tirou. Ajudando. Tirou. Da cidade. Junto. Com a família. Hoje. Nós estamos. Todos felizes. A esposa. Os filhos. A esposa. Já teve. Que sofrimento. Já veio a passeio. Já retornou. A esposa. Está trabalhando. Então. Vamos torcer. Para que. Esse. Seja o exemplo. De vários. Outros jovens. Que estão nessa vida. Então. É. Uma grande satisfação. Para todos nós. Temos. Aqui. Como cidadãos. Cidadãos. Hoje. E contribuindo. Para que a cidade. Cresça. E saia. E. Vou finalizar. O pequeno expediente. E a palavra. Está franqueada. Pelo tempo. No pequeno expediente. Os vereadores. Com a palavra. O vereador. Orlando. De Souza Reis. Boa noite. Senhor presidente. Colegas vereadores. Público. Presidente. O presidente. Adialista. O da C. Eu. Quero. Parabenizar aqui. O. Marconi. Pela. Iniciativa. Que ele. Vem tomando. Ao nosso município. Eu. 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 Tem um sítio. Vizinho. O terreno. Que o senhor. Comprou lá. O. É. O que. O que? É. O que? É. É. que hoje muita gente cobra tanto faz um centro de recuperação, um abrigo dos velhos, isso a população vem cobrando e longa-zada eu falei isso em algumas reuniões na política na campanha política e vi a população também me cobrando que eu conversei até com o secretário de agricultura, o senhor Miguel fui até procurar sobre essa questão do centro eu tenho até uma menina que ela me falou essa dívida do Lava Jato, ela estava tentando armar uma pessoa para ir conversar mas graças a Deus que eu ia vir com esse projeto aqui para essa casa é um projeto de grande importância eu quero também parabéns aqui o secretário Fernando Wilson tanto ele como sua equipe o senhor Zé Paulo André que eu acho que ele é um guerreiro aqui no nosso município de São Felipe quando nosso amigo Sérgio Mano eu vejo o esforço desses homens eu vi Sérgio Mano agora na chuva carregando pedra na cabeça é um incentivo muito bonito e é disso que o nosso município está precisando de gente que tem raça e coragem para trabalhar eu quero agradecer também nosso amigo Paulinho que ele também participou desse mutilão Julva nosso amigo que também é um guerreiro certo é um tão guerreiro que quase oitado que perdia até a vida no assado que foi lá na barra do Chaves eu quero parabenizar também nosso amigo da poeira e falando disso tudo aqui você está em parabéns pelo esse consórcio que foi realizado pena que foi a chuva mas quem sabe o que faz a gente não sabe o que diz mas que as melhores está vindo aí ainda vou estar conversando com você sobre o que o vereador que já o estava falando é de avassais das estradas é tanto que ele que falou que vai conversar ali pelo 13 irmão Sérgio Tiririca ao vestido santo que está necessitando essa avassais aí depois do carnaval eu acredito eu acredito no secretário de obra que ele é capaz de fazer eu quero parabenizar aqui uma pessoa que é o nosso amigo Tony Tiocio na jornada pedagógica a pessoa vive com carisma que tem seu orgânico e a resposta dele não na merda tete eu quero agradecer também o secretário de de educação de educação para ele ter agitado aquele espaço de seu dono para fazer aquela jornada pedagógica e seu dono está de parabéns pensem em uma pessoa carismática ele e a esposa dona merda tete foi uma pessoa que quando a gente chegava lá quem participou viu o carisma que aquela pessoa tratou a todos não teve diferença e seu dono está de parabéns eu quero parabenizar todos e vamos à luta secretário vamos pedir a Deus que essas obras saiam tudo do papel que venha enriquecer o nosso município agora mesmo não vai ter problema mais de cascar na ladeira graças a Deus o município foi contemplado com três castãos eu acredito que mais está por vir ainda com o senhor em frente à administração eu sei que não vai não vai faltar vai ser igual antigamente com São Francisco do Rio tanta obra que vai inaugurar o nosso município que não vai dar sabe que vem tem mais mas você sabe domingo vai inaugurar as obras do nosso município eu acredito muito com o senhor e sei que o senhor é capaz de buscar essas obras essa que o senhor anunciou aí eu acho que é só o começo e depois aí o senhor vai gritar a população vai gritar de alegria e vai se satisfazer com as obras que estão chegando para o nosso município aí tem que também não deixar de dizer também as obras que estão acontecendo no nosso colégio aqui do Renato Verdado é o João Duval aqui do colégio ali no bairro do Mariano Raimundo Ferreira o presidente Mestre é o presidente Mestre essas obras tudo que vai acontecendo aqui no nosso município muito obrigado muito obrigado meu ministro secretário de homens do município meu portão agora eu queria primeiro a mão agradecer a Deus por São Felipe ser uma cidade abençoada por ele de ter de ter colhido e recebido o homem do pastor Marconi então que Deus continue te abençoando pela preocupação que você tem pela nossa terra pelo nosso povo São Felipe não precisa só do pastor Marconi precisa de mais pastores Marconi em nossa terra e o senhor serve de exemplo não só para nós vereadores que temos o direito e o dever de se preocupar do nosso município mas o senhor serve de exemplo para todo o município então o senhor está de parabéns que Deus não te abençoa no senhor e na sua família que pode contar com essa casa que tem certeza absoluta posso falar isso porque todos nós estaremos unidos para ajudar nessa causa que é muito importante não para o senhor mas para o povo de São Felipe e Deus te abençoe e te abençoe não continua te abençoe queria agradecer também ao nosso ministro secretário por ter a bondade de vir a esta casa aqui hoje esclarecer vários assuntos vários acontecimentos na nossa cidade esclarecer para nós vereadores e para o público aqui em Benefete e também para o município que tem o porquê está sendo coberto aqui pelo nosso radialista JC queria agradecer a vossa excelência agradecer também a minha líder política do estado o ministro da Mata que eu sou do PSB e que prometeu e cumpriu as aquisições essas três caçambas novas no nosso município ela está de parabéns e com certeza tenho a oportunidade de agradecer pessoalmente e também falar sobre o requerimento não o pedido da devotação que teve aqui sobre o horário da sessão da câmara dessa casa a partir da próxima quinzena queria agradecer como eu falei com o nosso nome vereador a semana passada e mais tarde na sala de reuniões eu estaria a favor e não poderia ficar diferente São Felipe a camada de música de São Felipe e das outras cidades em Círculo Vizinhos eu já tive a honra e sempre estou presente em muitas sessões na cidade aqui como Maragujip Nazaré das Farinhas Santo Antônio Jesus Conceição da Almeida e todas as sessões de lá durante o dia da nossa louça de bebida e onde foi para Maragujip na segunda-feira 9 horas da manhã é a sessão de lá Nazaré também 10 horas da manhã Santo Antônio acho que é 10 horas da manhã também então nada mais justo do que mudar essa sessão não só por motivo da sua necessidade que perra e briga pelo tamanho da violência do nosso município faz medo não faz medo nem para a gente como homem mas faz medo a sessão agradecendo aos nobres colegas por ter atendido a questão biológica por ter compreendido que era importante até sair um pouco da regra que está estabelecido no regimento e aprovar o projeto aqui encaminhado de tornando de utilidade pública a cara de recuperação em relação então a gente agradece porque vocês com certeza são brilhantes nessa questão e também por ter aprovado outros projetos de tamanho relevante no município como a criação do Conselho do Puneb regularização da criação do Conselho do Puneb que vai também possibilitar e agilizar prestação de contas por parte do Conselho e não atrapalhar o andamento da educação no município bem como a aprovação do projeto que regulariza que amplia o número de membros para o Conselho do Puneb Aproveito mais uma vez ao pastor Marcante cidadão desta cidade do empenho né e por por dar um caráter a um projeto desta magnitude um caráter imparcial no sentido não tem o dono não mas o dono é São Felipe porque vai beneficiar esta cidade e com certeza trazer bons frutos resultados positivos e espero pastor que a estatística não seja apenas um dez mas que cem por cem sejam recuperados né nesta enfrentada aí que se e se já já está aí quero aproveitar também ao ao nobre ao meu amigo Fé Camorra vou pular Fé Camorra né Fernando Wilson e dizer assim primeiro externa o carinho que vem né pela senhora e também dizer aqui mostrou o reconhecimento do seu trabalho que vem desempenhando aí frente à Secretaria de Obras da Justiça reconheço sempre as dificuldades que são muitas não só de São Felipe mas é um contexto nacional e quando almeja a população ver né esse conjunto de obras sendo executadas porque independente de partir logo a partir do bem a obra que vem para São Felipe beneficia a população mas existem graves existem problemas burocráticos que atrapalham e tenho certeza que tudo isso tudo isso fortinge bastante assim como nós também né ficamos às vezes angustiados com certeza a palavra aqui ao ao colega Ronaldo pode falar vou dizer isso aqui eu falei de todos os funcionários esqueci dessa guerreira minha amiga André um abraço para você André você é uma guerreira falou obrigado então e também esse empenho que a prefeitura é um conjunto com as Caracadinho Obras a Secretaria da Agricultura e Serviços Públicos né em concretizando a vida de Três Caçantas como parte né de uma emenda parlamentar da senadora Lítica Amado que direcionou para São Felipe esses recursos provenientes do PAC-2 PAC-2 é o grande projeto do governo federal né que busca solucionar e atender principalmente a uma demanda esquecida do nosso município do estado do país que é o homem do campo então quando essa verba vem através do emenda né a gente agradece e reconhece que que a senadora teve um olhar positivo para São Felipe e o governo federal através do seu programa tem proporcionado aos municípios independente de partido político independente de bandeiras partidárias direcionar para esses equipamentos que venham beneficiar o homem do campo então essas caçambas elas são elas servem prioritariamente como apoio ao desenvolvimento da agricultura e nesse contexto nesse contexto é essas caçambas devem ter uma prioridade para recuperar estradas principalmente né visto que ela é uma emenda que vem do MDE do MDA que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário e isso é importante perceber que existem políticas públicas voltadas para o beneficiar o homem do campo e não só o homem do campo essas caçambas servirão também para ajudar em diversos serviços do município que com certeza se quer obras na zona urbana porque atendidas a necessidade do campo com certeza o homem da cidade também terá o homem terá o cidadão de São Felipe terá benefício porque entendemos que apesar de ser uma ação do PAC-2 do MDA mas atendidas as prioridades do município terá também possibilidade de atender as demandas da zona urbana então a gente agradece essa parceria feita essa busca e com certeza só vem a ganhar e estamos aí ansiosos para que chegue também dentro desse projeto do PAC-2 a moto niveladora que é uma marca que vai possibilitar acelerar a equiparação de estradas para que o homem principalmente do campo possa ter uma estrada de melhor qualidade para transitar possibilitar o suplemento dos seus produtos fortalecer a agricultura familiar então isso não pode ser deixado de mencionar que o governo federal visa através dessas obras dessas iniciativas fortalecer as ações da agricultura como do campo e pegando o gancho desses equipamentos que chegam beneficiar todo o povo do São Felipe com certeza assim como o suplemento chegou anteriormente a recadeira como é que se chama a recadeira ela beneficia não só o homem do campo mas na propriedade como muitas situações nós observamos e ali nós temos a consciência de que isso é importante para o município quero falar também secretário que hoje tive contato com o senhor vossa excelência hoje visita ao DERMA aquelas situações já conhecemos o DERMA não é assim que tive encontrado alguma dificuldade em recuperar as estradas com as ações tive com o Ricardo cobrando inclusive atitudes para a nossa meada do S4-2 que está em situação caótica já encaminhamos uma indicação em conjunto com a vereadora e também com a vereadora Antônio para profidenciar a operação da estrada e hoje em conversa eu pego o PRCart que é possível ser realizado que ação é possível ser realizada para minimizar para apresentar pelo menos um patroquativo para melhorar a estrada que liga São Felipe a BR-101 com São Dalmeiro ele apontou uma situação se o município disponibilizasse as pessoas e eu espero que ele possa cumprir com isso e vossa excelência foi informada disso e também o prefeito da cidade que ele estaria facilitando e vossa excelência me comunicou que o município já tem um projeto de recuperar a estrada já está na infraestrutura então assim nós estamos preocupados claro porque muitas pessoas utilizam essa estrada e muitas pessoas têm sofrido com a situação caótica com murados assim né com dimensões com diâmetros bastante alarmados e preocupando sim esse trecho aí que vem de São Felipe que é a gente viu a São Felipe eu não posso eu quero também que é ter um agradecimento ao nosso delegado do MDA que que é o senhor Hector que nos garantiu que em março chega essa maria né e ele hoje já já tensionou isso no som naquela conversa que tivemos e ele informou que em março chegará então assim eu não gostaria de que da promessa apenas mas que de fato aconteça como aconteceu hoje nessa estação a outra máquina porque vai beneficiar substancialmente muita gente assim como tem um tempo que a máquina que é o Estado tem passado por problemas e deixou o senhor Felipe praticamente três meses três meses sem poder efetivar ações de recuperação de estradas e quero nesse nesse conteúdo dizer o seguinte que é bom perceber que o nosso consórcio é a união entre municípios para ajudar aquele que está com dificuldade em recuperar estradas então já ele tem acompanhado mais efetivamente junto com o secretário de obras essas ações eu tenho acompanhado indo até passando as impostas que está bem melhor do que o Estado e precisamos constantemente da estrada de qualidade porque só vai trazer uma qualidade de vida melhor e vai garantir vai ajudar a garantir a permanência dos homens no campo no seu lugar para que ele possa produzir mais para que ele possa viver melhor para que ele possa ter um acesso melhor não só nas estradas principais mas nas variantes que com certeza estarão sendo olhados para o caminho assim que esses equipamentos estejam disponíveis no nosso município então pessoal então público presente novos colegas eu fico assim feliz de ver ações acontecendo ações do governo federal em parceria com o governo municipal e governo estadual nesse contexto e quero aqui dizer que as vezes é frustrante também para nós a falta de resposta e quero me parabenizar por esse momento aqui atendendo a um pedido aqui um ofício encaminhado pelo nosso colega nosso vereador lá do Cônio que o senhor viesse aqui a essa casa prestar um esclarecimento prestar apresentar o que de fato tem e dizer por exemplo o que acontece com algumas obras como a praça ações mais positivas no imposto de fazer acontecer essas obras que estão e essas obras que foram anunciadas para que não fique só no falar para que não fique só no apresentar as emendas para que elas não retornem mas que elas possam ser de fato concretizadas porque digo secretário se essas obras forem executadas eu tenho certeza absoluta que o ganho o ganho para o nosso município será muito bom muito grande e nós precisamos disso tanto na área de infraestrutura na área de esporte desejo chegar aqui no final do ano em 2014 e perceber muitas dessas obras de execução obra de lazer na área de lazer de esporte isso é maravilhoso quero aqui apenas justificar ao vereador Djalma quando ele coloca a questão da parceiria da agricultura posso colocar correto mas assim eu vou fazer um ensinamento daquilo que eu conheço conversando inclusive com a secretária e o técnico no domingo a secretária participaria do evento até porque a agricultura ela ajudou no processo da organização da organização e uma representante da secretaria uma pessoa da secretaria ou técnico estaria representando a secretária o senhor mas por questões pessoais ele foi impossibilitado de participar do evento em virtude de a secretária atender uma agenda em São Paulo Jesus conforme alguns sabem então em função disso não foi possível a presença porque eu estava no momento quando ela ligou e disse olha me represente lá porque eu não posso ir quero também justificar minha ausência porque também tinha uma agenda já assim há quase dois meses fechada na região de campeão do mirim onde a associação precisava estabelecer um diálogo em torno do fortalecimento da associação então naquele momento estava cumprimentindo minha agenda não pude comparecer mais ao ser importante esse evento e tenho certeza que ele gosta é vai virar no contato o apoio mesmo que não tivesse a presença no evento mas o apoio com certeza me conta não só da secretaria da agricultura mas o contexto do prefeito municipal e do executivo então muito obrigado desculpe por alongar um pouco nas falas e hoje está a sessão bastante debatida isso é bom então muito obrigado a todos e tenham uma boa noite continuem a franquear para a palavra continuem a franquear para a palavra ele dormiu boa noite boa noite boa noite senhor presidente vereadores nosso pastor Marconi nosso secretário de obra de Peca Moura E J.C. J.C. J.V.I.R.I.R.I.R.I.S. está sempre presente nosso amigo está sempre divulgando nossos trabalhos e os acontecimentos em nossa cidade todo o público aqui presente boa noite nosso amigo Frenson da cavote que me dá também boa noite Gostaria aqui E fazer uma Resalvazinha sobre Sobre as obras Inclusive aproveitando Aqui o Nosso secretário aqui no município Gostaria de justificar Sobre algumas obras que estão acontecendo Aqui, eu estou vendo A placa do CREA E eu fico assim Fiz uma obrazinha Ali na zona rural O CREA foi lá, partiu, exigiu, botou uma placa E estou vendo as obras aqui de grande poste Sem placa do CREA Sem Tem uma fiscalização Para ver se tem engenheiro Portanto, já como presidente Do Conselho De Obras Quero convidar aqui todos os vereadores O nosso amigo J.C. também, a empresa Que na obra Do oficina que fez Ele estava presente Já estou lhe convidando Vamos discutir lá dentro do dia E gostaria que botassem Nessas obras O planilho de custo Execução da obra Tudo direitinho Para fiscalizar e fazer o nosso papel lá Viu Gostaria de agradecer Ah, pode passar a palavra lá Eu gostaria de Eu gostaria de Dessa palavra O vereador Almir E essas obras Que o senhor falou Quais seriam essas obras O vereador Renato Medrado Presidente Neves E Da Secretaria de Educação Em si Todos os valores Eu gostaria de Passar aqui Porque essas obras Da Secretaria de Educação Nenhuma dessas obras Essas obras São sendo feitas Direto Da Secretaria de Educação E o presidente Eu não tenho conhecimento Dessas obras Da Secretaria de Obras Então Essas perguntas Eu acho que o vereador Deve até chamar O próprio secretário De Educação É de vir Responder É o que está À frente dessas obras Porque eu não estou As obras da Secretaria de Educação Nenhuma se passaram Pela Secretaria de Obras Muito obrigado É Acho que cada um Seu cada qual Por mim Essa Secretaria de Educação Isso aí também Está parte da Secretaria de Obras Portanto Estou lhe perguntando Porque A sua pessoa está aqui Agradeço a sua presença aqui Agradeço a sua presença aqui Agradeço 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 Por ter recebido o convite Do nosso vereador Aqui, Laura Por favor Está de parabéns Pelas suas palavras Você está Vindo Você está de parabéns Aqui E sua equipe Também Você está sendo muito Lógico Nas estradas No Nossos processos Que você vem fazendo Você está de parabéns Portanto Agradeço Com o coração Aqui Sua Vinda Aqui Da nossa Pastor Marcones Aqui também Vem fazendo esse projeto Muito bonito E pode contar comigo também O que poder Poder fazer Estamos aí Na parte da terra tonagem Desde já Estou lhe falando Que Eu ganhar tenho uma máquina Assim ali Se estiver aqui na cidade Pode ter certeza Que de coração Vou mandar para lá Para lhe dar uma forçazinha Lá da terra tonagem Isso vai ser minha colaboração É Eu quero que a Taria também Prova de Sua posição Mas sempre Gosto de tapar Nas situações Que vem ao bem No município Sempre estou presente Portanto, minha situação é essa Eu quero só Quero fiscalizar essa parte aí Pra passar Para as pessoas que vêm me cobrando E eu recebendo diversas Denúncias que inclusive vou deixar Pra ser discutidas aqui Depois que eu vim cruzar o apoio Dessas obras Inclusive eu vou convidar um engenheiro Ou alguém Que tinha mais experiência até do que eu Nesse caso, pra ir juntos E depois esclarecer aqui a vocês Agradeço muito, uma boa noite Muito obrigado Continua a finalizar a palavra Com a palavra Vereador Antônio de Alves Senhor presidente Colegas vereadores J.C. Radio Vista Em todas as sessões Ele vem fazer essa cobertura Senhor secretário Fernão Wilson Nascido Marconde Senhores funcionários Eu posso dizer Que pela primeira vez Eu vejo Um filho De São Felipe Filho Acaciado Aqui nesta casa Porque a cada Sessão Solene Dá-se um título Dois, três, até dez títulos De cidadão Em São Felipe O que é que acontece O cara pega o título Vai embora Nem amém Nem é obrigado Mas eu estou reconhecendo No senhor Eu posso tomar conta O seu interesse A sua dedicação A sua preocupação Com a juventude De São Felipe Ô gente Não tem uma coisa pior De ter uma mãe Um pai Colocar a cabeça No travesseiro Para dormir E não ter sono Porque o filho Jogado nas drogas Jogado a toda sorte Então feliz daquele Que acha Que se esforce Que procure Um lazer Um trabalho E que estande a situação Porque a vida da droga É uma vida difícil Hoje A juventude Na sua maioria Entra Naquela Sedeu E pra sair Da indifícil Então eu quero Parabenizar A sua preocupação Seu esforço Viu? E quero dizer Também Estou aqui À disposição Para qualquer eventualidade Espero que essa associação Venha a dar certo Venha a dar fruto E acredito que sim Porque quando a pessoa É destimida A pessoa esforçada Tem isso Eu quero parabenizar O senhor Parabenizar também A Nossa amiga José Carlos Que se carregou De Dar entrada Nessa cama Com De utilidade Pública A vocês todos Eu agradeço E me coloco A disposição Nesta batalha Um feliz retorno Para as suas casas Já estamos no fim da sessão E muito obrigada a todos Continua franqueada a palavra Continua franqueada a palavra A palavra A palavra A vereadora Cláudia de Boni Senhor presidente Senhoras e senhores Salve As suas apresentações Que lhe afim Se gostam de uma palavra Eu gostaria de agradecer O secretário Fábio Wilson A sua presença Qual fiz o convite Semana passada Gostaria também De relatar Que o secretário Pedro Araújo Me ligou hoje à tarde Dizendo que não poderia vir Hoje Pois está Em um projeto De viagem Mas que a próxima sessão virá Para também relatar O seu projeto Barulho Letivo De 2014 E de aí Que também tome as atitudes Dos outros vereadores Para convidar Os demais secretários Também para vir à casa Para explicar seus projetos As pastas Que estão fazendo Com o serviço público Quais os projetos Que tem junto ao prefeito Qual o apoio que está tendo E quais as dificuldades Talvez quem saiba Nós não podemos também ajudar Eu e a doja ainda Ajudar nas dificuldades E não só criticar Estica é fácil O problema ajuda é difícil Eu gostaria aqui De reintegrar A minha palavra Ao nobre do colega José Carlos A senadora Luiz da Mata Parabenizar o projeto Que trouxe a município São Felipe Mais três Caçadas A nossa liberdade E gostaria também De lembrar O pedido nosso Da cara Feito a senadora E a deputada A Líder de Portugal Foi um comício De política na URSS Onde nós pedimos A extensão Da UFRB Para o município São Felipe Já que elas são Conselheiros e membros Da UFRB São Felipe Está precisando Um gente Um gente Isso De um apoio Universitário Para que possamos Acabar Com esse deslocamento De jogos Para cuidar De zava Para farmá Para santadão de Jesus Para feira de Santana Salvador Anos gastos E a construção De redor Para nossas famílias Ver seus filhos Mais estados Tarde da noite E ela nos garantiu Que ainda Cumprem com esse acordo Com essa promessa Isso foi uma discussão De palanque Onde todos Abraçaram Essa questão Todos Quando eu dancei O pedido Zé Carlos Foi logo apoiando Chiquinho apoiou E todos eles Levantaram a bandeira Então vamos agora Cobrar Das autoridades Que talvez venha A passada Com um braço Ou talvez Uma extensão Pequena Acho que vem Qualquer coisa Da FAMAN Da FAMAN Da UFRB Para o município São Felipe Já dispomos De edificações Que nós temos No colégio São Felipe Que é o colégio São Felipe E tem salas Bissolidas Que podem agregar Um curso De administração Ou de contábil Ou que seja Ou até mesmo De enfermagem Para que possamos Trazer com o São Felipe Também Para fazer parte De seu projeto E estender Em torno Um contexto Em torno Da educação Dos jovens De São Felipe Isso também É importante Como também É importante A obra do Parque 12 Estive começando Com o setembro Pedro Júnior A respeito De uma obra De ampliação Que nós vamos Ter na creche No município São Felipe São Felipe Ele participa Do Pacto 2 Porque ele tem Menos de 50 mil habitantes E nós vamos Ser contemplados Com uma creche Tipo B A creche Tipo B O governo do estado Vamos nos dar E não sei Se é tão Viável No município Não é tão Viável Porque a creche D Vai gerar Quase 30 Emplegos Aí vai gerar Esse custo Todo Sim Vai ser bom O município Vai Agora Como é que Nós vamos Bancar isso Vai ter que Ter enfermeiro Técnico de Fermagem Professores Um salário Muito bom São Felipe É o município O município Mais paga A professora São Felipe O reconquenador É o melhor O reconquenador São Felipe E Pai Dias Não tem Um professor Sem receber Seu salário Mas o É viável Tão viável Assim Porque só Não tem Recurso O recurso São Felipe É pequeno Não chega A 2 bilhões E meio Por mês Para a gente Adquirir Uma obra Dessa E para A pessoa Ver Mas 25 Ou 30 Profissionais Vamos ter Que demitir Gente Vamos ter Que demitir Gente Que ganha Salário Domingo Para A demitir Pessoas Com 3 mil Marquinhos Com 20 salários Então É complicado É complicado Uma obra Dessa No município Já que Não tem Recurso Do governo Federal Não tem Recurso Para manter Essa obra Mas Adiante Eu gostaria Para organizar A senadora Estrada Sou eu Sou a Atenção Ao município São Felipe Tudo que Vier Como diz O vereador José Carlos Independente De maneira partidária É bem-vindo Para o município Dizer também Que essas obras Anunciadas Do secretário De infraestruturas De paventação É um projeto Já Do ex-secretário Do ministro Do turismo Fábio Banda Do PPD Que é a obra Que já vem Do município São Felipe Verma Do ministério Do turismo Que é a verba Chamada A verba A verba Na cofa E domingo Passado Na sexta-feira Passada Eu estava Junto E valoramos A obra Da barra Conceito Que traga O município Que traga O município Que traga A licença Da mata Carecidamente A licença Portugal Que o licença Que a licença Que traga Ao vereador Gerivaldo Que é do partido De Lix Que traga A faculdade Para São Felipe Que traga Carecidamente Uma faculdade Para o município Que a gente Possa brigar Por isso Possa brigar Que o seu partido Venha brigar Trazendo a faculdade Dessa Seria uma honra Para o senhor Que o município Para o município Uma faculdade Aqui Para não precisar Não como A conviver Dos seus jovens Na de na prática Para o município De antemão Eu quero agradecer Também Ao delegado Doutor Armando Para a sua Brilhante Atuação Hoje No município Que untou Com o Comando De Cuidar as Almas Apoiando o Comando De São Felipe Já está Tendo tomada Devidas providências Em relação A uma criminalidade Com a atuação Brilhante Fechou-se o ser Com o brilhante Infelizmente Criar Órbico Outros estão procurados Já se tem informação Por quem são Estive agora Antes de ir para cá Falando Já vai haver A prisão Dos outros No brilhantes E daí Em diante Vai ter mais E mais Abordagem No município de São Felipe O governador Jair está Bastante preocupado Com sua região O segundo distrito E tenho certeza Que já está na hora De botar o ponto final O que é isso Esses elementos Inúmeros As comunidades Mulheres Para extorquir O dinheiro Do povo E tirar informações Para cometer crime Dentro do município de São Felipe Então eu acho Que já trabalha Com a atitude E brigar por isso Agora tem que ter Senta de gole Para brigar É só falar E ficar por aí Não Eu me enfrentei Vou continuar enfrentando Estou à frente Vou ficar à frente Quero lutar Pelo longo Minha terra Eu quero ver meu filho Na rua Andando De bicicleta Eu quero ver O senhor De vocês também E precisava Tive o coronel De novo No arcelote No sábado E o coronel Me prometeu Que vai estar O governador Pedindo reforço Para o seu filho Como a secretária Dona Cidabeira Que comentou Que ela está Formando um núcleo Em relação a isso Eu gostaria Até que ela me convidasse Também Para participar Para a composição O secretário Zé Carlos Para ajudar também Porque eu acho Que a força política É o quanto mais melhor Então aqui Ele quer defender o pandeiro Ele partiu de novo Eu quero defender o meu povo Eu vou continuar a defender Eu estou aqui por ele Meu direito é esse De lutar pela segurança E a saúde do meu povo Para eu te dar Eu quero agradecer O projeto do vereador Do secretário Fernando Wilson Estive com o presidente Do consórcio Do prefeito Jandro Alon Que disse que seu filho Foi um sucesso Que os outros também vão ser E está sempre feliz Com o que aconteceu Sofrido Agradecer de coração A sua equipe A Sérgio Pano A Sérgio Pano Guerreiro Zé Paulo André Paulinho Essa turma Lutou Passou fome na roça Fez de tudo Para coletar o mínimo De tempo possível De cada marca Que o ciclo sofrido Sábado o vereador De aí Ele estava No retiro Pegou até Uma desavença Com o dono Desderramado Que ele passasse Mas foi um papel Difícil Por si Depois o vereador De novo Chegou Viu O procedimento Então aproveitaram Todos os minutos Que nós tivemos Que direitos E fizemos Segundo informações Quase 100 km de estrada Do município Só foi confeito Então foi Sucesso total O custo foi baixo Está de parabéns Toda a equipe Entendeu Essa equipe Que está aí Que lutou Passou fome na roça Para aproveitar O que pudesse Se precisar de luxo Ah só trabalhar Se levar Na pequena Na música Que irão Travar com fome E lutar lento Então os outros municípios Também devem fazer Na doer E dizer Que a gente está De parabéns Quando o João João Luca fala Em relação Também Dos consórcios Para a educação Para a saúde E para o São João As festas reunidas Porque se vê Uma banda Para o município E toca em cinco O município Ao mesmo tempo Com o horário E pra gente Fica mais barato O vereador Marinaldo Sabe disso E mexe com O evento Então Que essa Rússia Não se ira para outros Ou desse acabamento Então Parabéns A todos vocês Agora Eu quero Estreir A pessoa De fazer um exercício É o seguinte Que esse ano passado Faleceu O nosso amigo Maralena O patroleiro Do município São Felipe Gostaria de prestar Sua homenagem Aqui Dessa sessão A minha amiga O meu querido amigo Maralena Todos conheceu O cara O cara O cara Gratado Simpaticíssimo E São Felipe Vai ficar Agora Com o abissor De um patroleiro E gostaria De pedir Já de antevão O setembro Que leva o prefeito Que leva o prefeito Uma proposta De preparar Um novo patroleiro Para o município São Felipe O que tiver De mais interesse Mais vontade Que ele Tomar esse impulso Que você traga Ou você tem aí Que nós Podemos Levar Eu sei que tem um patroleiro Que está Afastado Que é o O funcionário São Luís Acho que o motivo De doença Não pode estar Estar trabalhando Segundo a informação Do meu bar Ele recebe Mas parece que está Afastado Não é o secretário O senhor respondesse A respeito do O setor O funcionário São Luís Que é patroleiro No distinção São Luís Não foi sentado O Zé Luís Ele não está Totalmente afastado A máquina Depois que foi Quebrada Naturalmente Ele ficou sem Esse seu instrumento De trabalho Era a máquina Mas só o Zé Luís Só o município Não dá Nós já estamos Preparando Um novo patroleiro Para que possamos Não só preparar Mas ter uns Quatro ou cinco Porque nós já estamos Chegando daqui a dois meses A ter uma aquisição De mais uma máquina Então nós vamos Ter vários patroleiros Nós já temos aí Um encaminhado Que vai ter Uma informação de curso Que é sede de banco Mas vamos preparar Mais algumas pessoas Do nosso município Pessoas jovens Para buscar também Um novo meio De fonte de renda E de trabalho Que esse dinheiro Não saia para outro lugar Fica no nosso município A gente dá A preferência Ao público Então fica aí A justificação Que eu pedindo De apoio Para o nosso secretário De obras Para fazer esse estado No município Nós vamos ter Doas patroas O pé de Deus Né As secretárias E em breve Teremos dois patroas Para atender As demandas Para o município Fica aqui um abraço A Andréa também E o nome do meu Até com o secretário E um beijo de usar Agradeço a todos Muito obrigado Obrigado Só com aquela palavra Devido Ser uma sessão Bastante polêmica E digamos Que passagens É um pouco cansativa Para fazer o público presente Mas é bom Os debates São sempre bons A gente está Com o poder das informações Não vou me alugar Vou só agradecer Mais uma vez Ao secretário de obra Pela presença E pelas explicações Nosso amigo Pastor Marconi Também Com esse grande projeto Agradecer A todo o público presente Nosso amigo J.C. Fazendo essa cobertura Obrigado aí E falar sobre Sobre o convite aqui Segundo encontro De batizado E troca de Corda Capoeira Viola Duplo São Felipe Bahia A humildade É sempre Será A essência da vida É e sempre Será a essência da vida Que será realizada Dia 23 de março De 2014 Num salão Paranormal Centro de São Felipe Horário A partir das 19h Venha A corrida intermunicipal Do concessão De Almeida São Felipe Está próxima Será realizada Segurização Dia 15 de abril De 2014 Sete horas Saindo em frente A escala municipal De Almeida Chegada Do concessão De São Felipe Desejo a todos vocês Uma boa noite Muito obrigado Pela presença E declaro Em nome de Deus Encerrar a sessão Obrigado 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 Obrigado